Música Fala galera, beleza? Mostrando aqui mais do jogo Arkon Genesis Mostrando mais dele Fazendo mais uma missão aqui Esses dias atrás eu tinha mostrado Um vídeo Primeiro vídeo dele Vou mostrar mais agora Corre aqui, eita Vamos ver se eu consigo sobreviver Um cara lá atrás Morre Missão aqui, né? Essa missão tem que aguentar 30 segundos Do jeito eu vou aguentar Tá rodando aqui Até achar um retardado Nossa, bora ver uns mil Um cara aqui Consegui passar de missão Fazer mais uma Isso aqui não foi muito difícil Foi fácil E o gás aqui, ó Quase grande, né? É um cara que atrai Mata, meu filho Isso Tem que matar 20 carinhas Já matei 5 Já Pô, mas tá difícil Dez Volta mais algum só, hein? Vou pra cima deles Nossa, eu não tô tudo aqui 14 15 Aí vem um cara bem aqui, ó Não, não tá atrás de mim Não tá atrás de mim Morre Mais aqui 17 18 19 O último 20 Passamos de novo, galera Então foi isso Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal aí E dê uma olhadinha lá no site Tá o link na descrição Valeu